Meu nome é Ana Telles, eu sou especialista em aplicações de cabelos orgânicos. Eu ajudo mulheres a estar com a autoestima sempre elevada. Isso tudo sem danificar o cabelo, gastar uma fortuna e perder muito tempo. Nossa, Ana, obrigado por me deixar linda. Não temos esse poder, só realçamos a beleza que existe em você. Obrigado.